Para começar a comparação, o Motorola One é um smartphone 4G dual chip com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Motorola One Macro também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Motorola One tem tela Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do One Macro, temos display Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Motorola One, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do One Macro também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Motorola One chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o One Macro veio com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o Motorola One tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o One Macro conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do One Macro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e foco a laser e o sensor de visão macro. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!